Aventa aí galera, quem quer o rolê com o dub de BM? Eu vou fazer ele passar mal, velho. E aí seus aleijadinhos, quem gosta de carros fazendo rã-dã-dã-dã, aqui nesse vídeo vai ter muito conteúdo da hora, espero muito que vocês gostem dessa série, que na verdade já tá caguetado já, que vocês adoraram essa série de carros saindo de evento, tem carro às vezes sai de lado, dependendo do local se é seguro, igual nesse vídeo aqui tem borrachão, mas dentro de um ambiente controlado, é um evento bem da hora, e depois a gente gravou a saída do evento em si, que ficou maravilhoso, tem muito carro bonito aqui nesse evento, espero muito que vocês gostem, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo, e mano, a gente não posta qualquer tipo de conteúdo, nosso conteúdo é diferente, fechou? Vocês vão ver coisas até como um Corsa, caralho velho, um Corsa é raro, hein? Então, como eu disse, se inscreve no canal, tamo junto, embora pro vídeo. Corsa, caralho velho, um Corsa, caralho velho, um Corsa, caralho velho, um C forbiddenhh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaziadinha, desculpa eu não ficar fazendo o meu comentário, é que não dá pra ver Eu sou cadeirante, é meio perigoso no espaço que eu tenho aqui eu ficar na frente, então eu vim aqui pro cantinho pra galera poder dar o borrachão a vontade, mas na moral, é um dos melhores vídeos já gravado, que bagulho lindo, não dá medo de ficar lá? Errado não tá. Você falou, levanta aí Duby. Olha o cara mano, colocando palavras na minha boca aqui falando que eu mandei você levantar pra você eu levanto. Pra você eu levanto. Pra você eu levanto, dá outra coisa, vai deixar depois que acaba a gravação. Pô, o cara já me pôs na fogueira, já entendi já, o cara me chamou ali, eu já entendi, vai, fala. Esses caras estão no borrachão até que bom. Até que bom. Mas eu acho que se a gente for lá com a cadeira já. Eu acho que vai ficar legal. Vai dar um borrachão na cadeira de rodas. Eu acho que ia ser bom, vão tentar? Fala depois. Cadê a Eclipse? Cadê a Eclipse? Não vai dar hoje, vim de BM. Dá boa achar com a BM. Não dá, eu não sei. Rodinha nova já estreia. Você é louco dos dozeiros, não dá não. Dá não, vai dar hoje não, na próxima nós vamos. Mas hoje eu vou levar você dá a volta do BM depois. Pode? Você sabe? Eu ouvi na hora que você tem uma vez que você colocou a sua mulher. Comenta aí galera, quem quer o rolê com Duby de BM? Eu vou fazer ele passar mal, velho. Vou fazer... É o famoso pior que tá, não fica. Vou fazer... Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Eu vou fazer você passar mal, tá? Bora? Tá bom. Iu! Caralhina! Hoje tá furando. Segura bastante só. Por favor. Dois igreja. Oi, você tá focando aí. Dois igreja. Tá bom. Cuida aí! Fala, mano que vai ficar quieta agora. Tá bom. É! Poração de baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.